A Bíblia Sagrada A minha possível incapacidade Eu deveria procurar aqui na Bíblia Sagrada Todos os motivos cabíveis e necessários Para eu descobrir meu potencial E descobrir que eu sou muito mais capaz Do que afinal de contas me disseram que eu sou Do que eu acredito que eu sou Pequenês não é o estado de me demonstrar menor para as pessoas Pequenês é me comportar como Jesus comportou Entende? Ser um pequenino é ser dependente de Deus E ser seguro daquilo que você faz São corações assim São corações assim, de verdade Que fazem as pessoas ficarem Torcidas e perdidas São corações assim que tem almas cansadas São corações assim que tem almas Sobrecarregadas São corações assim que passam tribulações O dia inteiro, passam pressões emocionais O dia inteiro São pessoas que precisam ficar tentando mostrar para elas mesmas Que elas são algumas coisas por aquilo que elas acreditam Que elas têm, que elas são, que elas possuem Que elas representam O coração pequenino é um coração que reconhece Que se você está usando um telefone bom Um tênis bom, qualquer coisa Tudo é fruto do cuidado, do amor de um pai que te ama O coração pequenino sabe que tem um papai que se preocupa com você Porque Jesus não tem nada de mais incrível do que ele Não tem nada de mais poderoso do que ele Não tem nada de mais perfeito do que ele já pisado nessa terra Um dia, em qualquer outro dia que você possa imaginar Ele deve sempre, seu foco central imutável e revogado Intransponível do seu coração, sempre Eu tenho condição de fazer minha mente ficar forte Ele tem condição de incentivar meu espírito Eu tenho condição de ter uma mente positiva Ele tem condição de me tornar positivo Eu tenho condição de me sentir bem diante de uma circunstância ruim Ele tem condição de fazer eu me tornar completamente além da circunstância O ponto de não ser atingido por ela Jesus falou assim, ó Se tiver desfé como um grão de mostarda Dirás a esse monte, sai daqui, vá acolá e ele vai Jesus está dizendo, se você reconhecer o pai desta maninha Você vai dizer, pai, tem como você sair do céu e entrar aqui dentro da terra Ele sai do céu e entra na terra É isso que Jesus está dizendo Ele não está falando de pegar um monte e levantar a saia Você vai andar dentro da água e morrer afogado Não é isso que Jesus está dizendo Jesus está dizendo de trazer o pai à terra Você está me entendendo? Seu trabalho está cansando Seu relacionamento conjugal está cansado Seu namoro está te destruindo Seu convívio com as pessoas está te destruindo O que está te fazendo ficar sobrecarregado hoje? Você vai resolver isso aí assim, ó Você vai trazer descanso para as suas almas Sendo dependente de Deus E se comportando como um pequenino do jeito que você aprendeu Desejando estar no seu devido lugar de filho Não no lugar de pai Como quem quer tentar mostrar para as pessoas que é tão forte assim Carrega o que você tem que carregar como filho E deixa a parte grossa para o seu pai fazer É isso aí Legenda Adriana Zanotto